Vou falar pra você que não se esconda Vou falar pra você que não se mova Vou falar pra você que não se mova Vou dizer que não queira dar no pé Vou dizer que não deu agora ou vai dar Vou dizer que tudo depende de lá Mas não escuta se tu não quiser não Não me escuta somente se for em vão Meu caminho vai dizer que eu não fui Meu caminho vai dizer que eu não vou E eu te falo do tempo que eu não vou lá Eu te falo daqui que eu parei no ar Mas vai dizer que eu não consigo Um pouco de amor Mas vai pensar Vou pensar que eu andei por aí sim Vou dizer só pra mim que eu não serei tão forte assim Meu caminho já diz desilusão Seu caminho só entrou na confusão E eu te falo do tempo que eu não vou lá E eu te falo do tempo que eu não vou lá Eu te falo daqui que eu parei no ar Meu caminho já diz desilusão Meu caminho vai dizer que eu não fui Meu caminho vai dizer que eu não vou Mas vai dizer que eu não consigo Um pouco de amor Mas vai pensar Ah, 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 ah Eu vou comprar as percussões ainda A palavra é a cabeça da Luta, né? Fala. Foi apanhado. Fernanda, a gente ia até te perguntar, e a gente vai fazer uma...